Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma esfirra vegana no estilo Habibs. Eu não sei você, mas quando eu ainda não era vegetariana estrita, eu gostava bastante de ir ao Habibs e comer várias esfirras. E eu achava tudo muito delicioso. Mas além de ter queijo, leite, ovo e tal, eu acho que não é tão saudável. Eu, às vezes, as últimas vezes, quando eu já tinha mudado a minha alimentação, eu sentia que ela vinha muito borrachuda, muito oleosa, enfim, não era mais do meu agrado. E aí eu pensei por que não trazer uma versão de esfirra aqui pro canal. Eu não vou ensinar vocês a fazerem um recheio, porque o recheio é simples, vocês podem usar o que vocês quiserem, colocar desde tomatinhos picados até, sei lá, fazer um queijo vegano ou até um tofu pi que eu já ensinei em outros vídeos. Ou colocar espinafre, tomate seco, coisas simples assim, meio prontinhas, porque a grande estrela dessa receita é mesmo a massa, que faz toda a diferença. Bom, pra começar a gente vai precisar de um bowl e nele você vai começar adicionando 10 gramas de fermento biológico seco em pó. E aí logo em seguida você coloca duas colheres de sopa de açúcar. Eu tô usando açúcar refinado e eu acho que pra essa situação é o melhor tipo de açúcar pra ser usado. Pode ser o cristal também. Aí por cima desses dois ingredientes você coloca a água morna. A água não pode estar nem fria, nem muito quente. Tem que ser morninha mesmo que você consiga deixar o seu dedo dentro da água e sinta um calorzinho. Essa água vai ajudar o fermento biológico comer o açúcar. Dá pra entender? E se a água for muito quente, ela vai acabar matando esse fermento que a gente precisa que se desenvolva durante a receita. Então a água tem que estar morna, tá? E aí você mistura a água com o açúcar e o fermento por um tempinho. E aí adiciona uma xícara de óleo ou de azeite. Eu tô usando o óleo de girassol. E uma colher de sopa de sal. Vai bastante sal porque a gente também colocou bastante açúcar. A gente não quer que fique doce, né? Já que a nossa esfirra tem a base salgada. E aí por último, bem fácil, você vai adicionar o trigo. Eu tô usando o trigo integral. E a farinha de trigo você vai adicionando aos poucos. No começo eu continuei mexendo com a colher, até o tanto que eu conseguia. Fui adicionando, peguei, separei 700 gramas de trigo. Fui adicionando aos poucos. E a partir do momento eu tive que usar as minhas mãos. Porque aí a massa já precisava desgrudar da bacia que a gente tá usando. E aí era importante que eu terminasse esse processo com as mãos. Porque fica bem mais fácil, bem mais prático. Quando a massa desgrudar totalmente, aí é hora de começar a fazer pequenas bolinhas. Na mesa mesmo eu coloquei um pouco de farinha de trigo integral, assim, no fundo. E aí fui fazendo pequenas bolinhas e separando elas. Porque eu pensei, mais ou menos, umas bolinhas, tipo, de 5 centímetros de diâmetro, sabe? Umas bolinhas mais ou menos assim. E deu 15 bolinhas. Ou seja, 15 esfirras essa massa vai render caso as suas bolinhas fiquem parecidas com as minhas. Eu pensei também no tamanho da esfirra do Habibs, que é mais ou menos assim. E aí eu não quis fazer uma esfirra tão grande ou tão pequena. Se você quiser fazer um pouco menor, ela vai render mais. Depois você vai untar uma assadeira. Eu tô usando aquele prato do micro-ondas, porque eu não tenho uma assadeira muito grande pro meu forno. Então eu vou untar esse meu prato do micro-ondas. E vou começar a abrir as bolinhas que a gente tinha feito anteriormente. E vou tentar modelar ela no formato esfirra, sabe? No meio, vou deixar um pouco mais pra baixo, assim, como se ela tivesse uma parte pra receber o recheio. E ao redor, a bordinha mesmo. E eu tentei fazer igual esfirra. É só ir modelando essa parte. É bem legal. Se tiver alguém pra te ajudar, vai ser bem gostoso. Bem divertido, porque a massa, ela é bem fácil de ser modelada. E aí eu gostei bastante de ficar modelando e criando esfirras. Ah, essa vai ter uma borda menor, essa vai ter uma borda maior, enfim. Aí antes de colocar o recheio, você pré-aquece o forno nesse momento. Deixa lá uns 10 minutos pré-aquecendo a 180 graus. E aí, nessas esfirras ali, nas massas prontinhas que a gente fez, você vai usar o garfo pra fazer vários furinhos. Porque se a gente não fizer esses furinhos, a massa vai crescer ali naquele momento e vai empurrar todo o recheio pra fora. Então é importante que você faça esses furinhos ali por dentro da massa. Não precisa fazer nas bordas, só na parte de dentro. E aí adicione o seu recheio preferido. A gente escolheu três tipos de recheio que são super fáceis. Também não vou mostrar pra vocês como eu fiz. Mas o de palmito é basicamente palmito refogado com alho e cebola e alguns temperos na frigideira. O de espinafre, a gente cortou o espinafre. Deu uma refogada nele com tomate seco, só isso. E o de brócolis, eu cozinhei o brócolis. Depois eu cortei ele bem pequenininho. Levei pra uma frigideira de novo com alho, cebola, um pouquinho de azeite. Refoguei esse brócolis e também a gente colocou pedacinhos de tomate pra ficar ainda mais gostoso. Mas como eu disse, você pode usar o que você quiser. Se você ainda não for vegetariano estrito, vegano, enfim, você pode utilizar catupiry, queijo, ou você pode utilizar, sei lá, carne de jaca, proteína de soja, enfim, o que você quiser. E aí você vai recheando todas as suas esfirras, elas vão ficar bem bonitinhas. E aí coloca no forno que já vai estar pré-aquecido a 180 graus, durante 30 minutos a 180 graus. E é bem simples, é muito fácil. O cheirinho de esfirra na casa é delicioso. E essa foi a receita de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Ficou muito gostoso, a massa ficou super saborosa. Eu achei bem crocante por fora e macia por dentro, sabe? Assim, ficou uma partezinha crocante fora, dentro ficou bem macio. Eu gosto de servir as esfirras sempre com um pouquinho de limão, porque eu acho que faz toda a diferença. Enfim, faz aí na tua casa. Espero que você tenha gostado da receita de hoje. Se você testar, não esquece de marcar a foto ou stories com a hashtag oficial, que é cabidefit. E também de seguir o cabidefit lá no Instagram, pra não perder nada. Não esquece de deixar um like nesse vídeo, se você gostou, de compartilhar ele no WhatsApp, no Facebook, mostrar pros seus amigos, pra sua mãe. Tipo, faz aí pra mim, ou o que vocês acham de uma noite de esfirras. Como eu falei, é muito divertido e é muito gostoso preparar as esfirras. Então eu acho que convidar um monte de gente que você gosta e fazer uma noite ou uma tarde das esfirras vai ser um evento sensacional. Não esquece também de me seguir nas redes sociais, lá no meu perfil pessoal. Em breve estarei viajando e eu quero mostrar tudo pra vocês. Então é isso, um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau! Tchau, tchau!